E chegou no Disney Plus mais um live action da Disney, eu estou falando de Peter Pan e o Wendy. E aqui nesse vídeo eu vou dar minhas primeiras impressões, sem spoilers, sobre esse mais novo live action da Disney, essa mais nova adaptação da Disney ao formato de live action, onde a Disney pega suas animações clássicas e transforma em filmes com pessoas de carne e osso, como eu e você. Será que eu gostei do filme? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de começar a dizer que uma pessoa que tem um boneco desse daqui, na caixa, fechado, no acrílico, de Peter Pan e do Capitão Gancho, e com o assininho ali também, não sei se está dando para vocês verem, é um fã do personagem. Então, a hora que falou, vai ter live action do Peter Pan, eu falei, meu Deus, sensacional, é o que eu queria. Igual aconteceu quando teve Aladdin. Aladdin, que, para quem não sabe, é o meu filme favorito da Disney, né? Briga ali com Toy Story se a gente botar a Pixar no meio. Mas, Peter Pan, quando eu era criança, junto com Aladdin, eram os meus dois filmes favoritos, né? De animação. E aí, quando teve, caracas, vai ter live action do Peter Pan, meu Deus, eu vou ficar louco, isso aqui vai ser muito bom, vai ser sensacional. E aí, criou-se um hype em cima. Ficou muito tempo sem se falar nada, a Disney parecia estar escondendo esse tal live action. Tanto é que o trailer saiu faltando apenas dois meses para a estreia do filme, que, como vocês sabem, foi direto para o Disney+, não passou pelos cinemas. E aí, então, eu fiquei, comecei a ficar desconfiado. O primeiro trailer me pareceu, eu falei aqui no canal, hein, eu falei aqui no canal, me pareceu que ele estava diferente da história original, apesar de ter alguns pontos que eram parecidos. Tudo isso no trailer, ok? Estou falando aqui de impressões pré-filme. Tá? Para a gente amarrar bem essa história aqui, tá? Senta, fica com calma aí, bebe uma água, não tenha pressa. E aí, o segundo trailer já me deu uma impressão de que ele estava mais parecido com a história original e tal. Então, eu fui para o filme meio na dúvida de que história que eles iam contar. Então, soma o seguinte. Somou o hype de uma pessoa que era muito fã da animação e que reassistiu na noite anterior. Ontem à noite, eu parei para reassistir a animação de 1952, 1953, né? Para relembrar os detalhes e para poder fazer uma comparação interessante. Então, você soma o hype com a dúvida de um primeiro trailer diferente da animação clássica, com o segundo que parecia mais confirmar a história clássica do que desmentir, do que trazer uma nova versão. E a Disney, parecendo que estava escondendo o filme. Você acha que isso deu bom ou ruim? Só para, antes de falar a minha opinião, no Rotten Tomatoes, a gente tem algo que é muito difícil. A crítica está gostando mais do que o público. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu fui lá ver, estava com 77% de aprovação da crítica e menos de 50% de aprovação do público. Então, as poucas pessoas do público que já assistiram, né? Já que a gente está numa sexta-feira onde as pessoas ainda estão trabalhando, né? Vão assistir... Esse aqui é mais um vídeo de indicação, na verdade, né? Por isso que eu estou trazendo sem spoilers. Para você pegar nessa sexta-feira à noite e assistir, no final de semana, reunir a família e assistir, né? Porque é um filme totalmente família, inclusive. Então, quando a crítica gosta e o público não gosta, é algo muito difícil. Geralmente, a crítica é mais crítica mesmo, né? E o público ama. Então, isso aí me chamou a atenção. E aí vem o título do vídeo, né? Se é mais uma bomba da Disney. Já que o último, que foi Pinóquio, eu gostei. Eu achei muito legal, muito parecido com a animação clássica. E a galera e a crítica detestaram. Eu gostei. Aqui, eu vou ficar do lado do público. E vou ficar contra a crítica. Não vou dizer que eu não gostei do filme. Mas eu mais desgostei do que gostei. O que aconteceu? Por que ele deu errado? Na minha visão. Lembra sempre, o mais importante é a sua opinião. Então, pega, assiste e tira a sua conclusão do filme. Você pode amar, pode achar nota 10. E tá tudo certo. Eu continuo o seu amigo. Você continua inscrito aqui. O quê? Não tá inscrito ainda? É a sua primeira vez aqui? Pô, seja muito bem-vindo. Espero que esteja gostando aqui da casa nova. Seja muito bem-vindo. Senta, bebe uma água e vem conversar aqui comigo sempre. Inclusive, como vocês sabem, né? Um dos meus filmes favoritos, personagens favoritos, o gancho, um dos vilões mais clássicos e queridos da Disney. Esse filme aqui vai ser pauta de vários vídeos aqui no canal. Então, hoje é só o primeiro. Amanhã, sábado, vai sair mais vídeo. Quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, outros vídeos já podem ter saído, inclusive, né? Se você estiver assistindo mais pra frente aí no tempo. Então, fica de olho aqui no canal porque vai sair muito vídeo. E pra você não perder, você tem que estar inscrito aqui. Então, se inscreve com o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. E se você é fã da Marvel, nessa semana tem Guardiões da Galáxia Vol. 3 que eu vou assistir. E vou trazer tudo aqui pra vocês também. Então, já fica aqui com a gente, beleza? Vamos lá. A história, obviamente, a linha da história é a mesma. O Peter Pan vai pra Londres, pega o Andy, o João e o Miguel, leva pra Terra do Nunca. E lá tem toda a rivalidade com o Capitão Gancho. A história básica é essa. Também não tinha como mudar disso, né? Mas, as coisas que acontecem dentro dessa história, tornam ela completamente diferente da animação. É óbvio que até, inclusive, né? Quando você vai assistir o filme, né? A animação no Disney+, antes de começar o filme, tem uma carta pro público dizendo que o filme, né? É de uma época onde representava coisas que não são mais bem vistas na sociedade. que são erradas hoje, eram erradas naquela época, mas que naquela época não tinha o negócio do politicamente correto, né? Você não se falava nisso. Então, eu entendo que muitas coisas eles tiveram que mudar pra, por exemplo... Enfim, eu não vou dar um spoiler. Eu não vou dar spoiler. Vocês vão entender melhor no vídeo com spoilers que é o próximo que vai sair nesse sábado, ok? Mas, em vez de acontecer tal coisa porque não caberia bem, acontece outra. Então, pra isso acontecer, eles têm que mudar toda a história, todos os acontecimentos. Tipo, a partir do momento em que o João, o Miguel, a Wendy e o Peter Pan chegam ali na Terra do Nunca, pra que certa coisa aconteça, eles têm que mudar alguma coisa aqui. E aí, essa mudança aqui muda todo o resto. Só que, ao mesmo tempo, a história é mais profunda que a original. E esse foi um dos pontos que eu gostei. Eles tentam causar uma aproximação maior entre o Peter Pan e o Gancho, entre o Peter Pan e a Wendy. Então, isso tudo torna a história mais interessante. Então, se você pudesse pegar a animação de 1950 e botasse o aprofundamento que o live-action trouxe, eu acho que a gente teria o filme ideal. E falando em filme ideal, você lembra de um outro live-action do Peter Pan, que não é da Disney, que é do início dos anos 2000? Eu tô preparando um vídeo, inclusive, comparando os dois live-actions. Qual será que é melhor? Inclusive, pra você que lembra desse filme aí, lembra de detalhes desse filme, em um momento aqui desse live-action, eu pelo menos senti dessa forma, onde eles fazem uma homenagem pra aquele filme lá. Sim, uma homenagem. Você pode falar, nossa, mas eles vão meio que citar um filme da concorrência. Pois é, porque pra esse filme existir, com certeza, ele só existe porque aquele, do início dos anos 2000, existe. Então, o aprofundamento da história é muito legal. Pra mim, o filme é muito mais sobre a Wendy do que sobre o Peter Pan. E isso explica por que eles mudaram o nome do filme. Quer dizer, na verdade, é a mudança da mudança. Porque o livro original, da história do Peter Pan, chama Peter Pan e o Wendy. Na animação que eles tiraram o Wendy do título, e botaram só Peter Pan. Aqui eles corrigem um erro histórico. E pra mim aqui, claro, apesar da rivalidade Gancho e Peter Pan ser a linha tênue da história, a linha que permeia a história, o filme é muito mais sobre a Wendy. E na hora que você assiste, você pega isso. É a todo momento a Wendy. E eu acho isso ótimo. Eu gostei muito da nova Wendy. Que tem coisas que aquela Wendy de 1950 jamais teria. Porque é um outro olhar. A gente tá vivendo a época não entenda isso como uma crítica, ok? Do empoderamento feminino. As mulheres são importantes. E a Wendy ser importante dentro dessa história é muito legal. E se você me perguntar, João, do que você mais gostou no filme? Além desse aprofundamento da história, dos personagens, do que você achou? Cara, como eu falei, a Wendy funciona muito bem. O João e o Miguel passam bem despercebidos assim, sinceramente, assim, na minha visão. O Gancho é bom, mas eu esperava um pouco mais, assim. O Jude Law faz um ótimo trabalho, mas eu não vi o Capitão Gancho do desenho. Só que pelo aprofundamento que eles tiveram que dar pra história, ele teve que ser um outro gancho. É uma variante. Pensa no multiverso. É um multiverso do Peter Pan. Essa aqui é um outro universo onde as histórias são diferentes, entendeu? O Gancho tá sendo muito elogiado aí pelas pessoas, mas eu não gostei tanto assim, não. Eu achei bom, mas não achei sensacional. Do Peter Pan, sinceramente, eu não gostei. Eu não gostei do Peter Pan. Não achei o ator meio inexperiente, meio fraco, às vezes. E pra mim, a outra protagonista sensacional do filme é a Sininho. Que talvez você conheça como Tinkerbell. Por quê? Esse aqui vai ser inclusive um tema de um outro vídeo que eu vou fazer. Na animação clássica, a Sininho, a Tinkerbell, é chamada o filme inteiro de Tinintim. Ela é a Tinintim. Depois, com o tempo, virou Sininho. A gente chama ela de Sininho. A Minha Geração chama ela de Sininho. Aí depois, fizeram um favor de fazerem uma franquia de vários filmes da Sininho com várias outras fadas que cá entre nós eu nunca vi graça e nunca assisti. Pode até ser que seja bom, mas eu nunca assisti nenhum daqueles filmes da Sininho. Onde ela virou Tinkerbell. E no live action, ela é chamada de Tinkerbell. E eu não gosto disso, ok? Eu não gosto disso. Mas, nome à parte, a Tinintim Sininho Tinkerbell rouba a cena. Ela é fantástica em todos os momentos em que ela está. E se a gente está falando de uma personagem como a Sininho, que está no logo da Disney, né? Quando passa lá o castelo aí e passa em cima o pozinho mágico, é ela que está ali. Então, uma personagem clássica da Disney não poderia ser mal adaptada. e ela não foi. Você pode vir e ser preconceituoso e dizer que trocaram a fadinha loira por uma mulher negra e eu não estou nem aí porque isso não faz diferença nenhuma. Se fosse uma atriz branca, loira, talvez não tivesse ficado tão bom quanto. Poderia ter ficado melhor? Poderia, sempre pode ficar melhor. Mas do jeito que ficou, ficou excelente. e pra mim, as duas mulheres são as duas melhores coisas desse filme. O Andy e Sininho, Tinkerbell, Tinintin, chame como quiser mais uma vez. Lembrando sempre, galera, que essa é a minha opinião. Sem spoiler. Acho que o único spoiler que eu dei é que ela é chamada de Tinkerbell e não de Sininho. Né? Mas tirando isso, aguarde o meu vídeo com spoilers, onde eu vou contar o filme, os pedaços que foram mudados, que foi quase tudo, o que eu gostei, o que eu não gostei. A gente vai poder conversar com mais profundidade sobre o filme. Eu passei, faz mais ou menos uma hora que eu terminei de assistir o filme. Fiquei uma hora matutando, pensando. Eu não escrevi nada, eu não escrevi roteiro pra fazer esse vídeo aqui. Eu quis vir nas primeiras impressões mesmo e ser o mais sincero possível, sem ver vídeos, sem ver opinião de outras pessoas, né? Só indo lá no Rotten Tomatoes vendo a média ali, como é que estava a avaliação pra trazer também como informação pra vocês. Mas é isso. Se você já assistiu o filme, deixa aí o seu comentário com a sua opinião, se você concorda ou não comigo. E a gente volta já já, né? Com mais um vídeo falando de Peter Pan e Wendy. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.